Eu sou fraco e sem vigor E vou sempre a vacilar Vem, Jesus, meu protetor Só contigo, Senhor, quero andar Ao teu lado quero andar Livre de qualquer temor Quero em ti sempre confiar E viver pra ti, ó Senhor Neste mundo aterrador Quem se importa se eu cair Que está em meu favor Só Jesus poderá viver em mim Quando há vida que findar Ao teu reino único Desta praia celeste aé De amor, de paz e luz Ao teu lado quero andar Livre de qualquer temor Quero em ti sempre confiar E viver pra ti, ó Senhor Quero em ti sempre confiar E viver pra ti, ó Senhor 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 É viver pra ti, ó Senhor